Tive uma conversa mega interessante com um amigo meu sobre isso daqui há dois meses e era exatamente isso, que era a televisão, e foi por causa da televisão e foi por causa do YouTube, que é, ele diz que vai ao YouTube para ver coisas que ele quer e ele diz que vai à televisão para descobrir coisas que ele não sabia que queria ver ou que gostava de ver e pronto, e via. Eu sou muito fã de as pessoas verem aquilo que querem ver e por isso é que o YouTube, por exemplo, não só tem a vertente, neste caso em particular do YouTube, não só tem a vertente do algoritmo, quando depois tem novas descobertas que vê o que é que está nas tendências, o que é que não está nas tendências, que é o que é que poderia estar nas tendências para aquelas pessoas que têm aquele gosto em particular, mas que não é exatamente aquilo, portanto, o próprio YouTube está a transformar-se, o próprio Instagram está-se a transformar-se, portanto, no fundo isto é uma evolução constante, então em digital, meu Deus, está sempre, sempre, sempre a atualizar-se. Agora, se há aquela questão de estarmos a ficar cada vez mais fechados desse algoritmo, agora, se calhar amanhã menos do que hoje, mas sim, existe ainda isso, mas acho que à medida que o tempo vai avançando, que isso vai, as pessoas não vão ficar tão fechadas assim quanto isso, através, agora fui um bocadinho confuso, mas pronto, no fundo, as coisas estão a evoluir de tal forma que se agora é fechado, amanhã já não vai ser, portanto, vamos estar sujeitos ou expostos a outras coisas que se calhar não estão tanto do algoritmo, porque o próprio algoritmo vai testando e vai testando o que é que funciona e o que é que não funciona e, se calhar, então, agora com a inteligência artificial não sabemos muito bem como é que isto vai evoluir, mas existe aqui cada vez mais espaço para a optimização disso mesmo. Portanto, se, a partir de um determinado ponto, se vamos ficar mais fechados, talvez. Por outro lado, nos jornais e mesmo na televisão, estávamos muito mais fechados àquilo que eles nos apresentavam e com a internet estamos muito mais abertos a qualquer coisa. É um catch, é muito complexo esta questão, é mesmo muito complexo, mas não sei se foi claro. Boa.